Quer revolti com o mesmo beat? Ha! Cheguei no fight, eu vou combar! Cheguei! Você manda! Já tô causando uma negação de batalhos Sem dinheiro, como esse foi? Cheguei na batalha, agora a gente tá combando Ah, ah, ah! Batalha com medo Eu ganho de você Você não ganha nem do bem Você acha que é bom Mas não é nada É nada Ou Cheguei, meu fight Eu vou combando Agora Você acha que é bom Mas ganha bi collections Você é inteiro no fight We're not Really no fight Yeah Yeah Eu sei que você perde Ha! 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 Que nem um inscrito meu Bem-vindo ao canal Dias Tio Nerd Seguei no fight Agora eu fico falando, abrindo, não, 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 você acha que ia ganhar, não ganha nada, até me chamar pra batalhar, aceitou, me chamou, vou, não, ok, aceitou nessa, olha, você acha que ganha de mim, ok, abre aí, Cheguei no forte, ok, vou, 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 vou Positivo. Você é bom? Não é. Olha pelo lado positivo. Eu tô pegando leve. Não tem um canal masculino para aquilo. Seu. Agora tem outro espanhol. Então você tá ligado? Só pra... Tô brincando. Um pedido pros três. Começa. Então você manda um pouco combando. Até no suco. Ok. Você é bom? Não. Sei que você é Cuisãozão. Seu. Vem pro fight. No Fortnite eu ganho de você. Ha. Toma é. Sei. Vem pro fight. Perdeu pra flex power. Quero ver batalha com a game da ferda. Da tipo de catapixi. Ha. Eu acho que você tá com medo, hein? Também é essa música que eu ganho. Ha. Toma. Desiste. Cheguei essa. E aí? Quer revanche? Noobzinho. Eu acho que você tá com medo. 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 Tchau.